Fala galera, aqui é o Abut e no vídeo de hoje eu estou de volta com mais um vídeo de I Am Fish. No último vídeo eu passei a primeira fase, comecei a segunda fase, consegui fugir da casa e parei lá. E mano, agora bora continuar e passar a segunda fase e talvez começar a terceira fase. Então deixa o like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e siga no Instagram que está aparecendo aqui embaixo, me manda mensagem lá que vai ser para todo mundo. Bora lá, bora voltar a jogar a segunda fase. Galera, é o seguinte, começando aqui, bora lá, bora continuar e vamos ver o que tem nessa fase maneirona, bora lá. Calma, vamos bem devagarzinho aqui. Pegou aqui, boa demais. Ali, cai, eu tenho que cair na cama elástica, calma. Ali, eu vou cair na cama elástica, eu não vou cair na cama elástica com o peixe. Caí na cama elástica, caraca, consegui. Cheguei na piscina e quebrou o aquário, e agora? Nossa, agora acabou o jogo, como que eu vou sair daqui? Calma, tem um pão aqui, eu acho que eu precisava chegar aqui então. Mano, eu cheguei e caí na piscina e quebrou o aquário, e agora? Olha que tem uma passagem, velho, que massa. Caraca, velho, o jogo está ficando cada vez mais legal. Nossa, mas caí no bueiro. Vou cair no bueiro. Onde está indo parar esse peixe, velho? Que joguinho maneirão, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Cara, olha isso, caí no bueiro mesmo, mano. Calma. Agora, finalmente, eu sou um peixinho livre, hein? Mano, onde que eu estou, velho? Eu estou no bueiro. O que é isso? Dá para pegar essas coisas? Cheio de lixo, velho. Ih, me engatei num lixo. Lascou. Ih, saí, consegui. Nossa. Nossa, velho, e agora? Vamos ir pulando. Consegui passar para o outro lado, boa demais. Foi. Eu tenho que passar para o outro lado. Caraca, hein? Aqui passa? Não passa. Meu Deus, e agora? Aqui, ó. Passou. Passei. Boa demais. Mano, olha isso, tem agulha. Está cheio de lixo. Está muito perigoso aqui, velho. Passei boa. Ih, agora lascou. Nossa, e agora? Vou morrer. Vou morrer, morri. Tem que começar tudo de novo. Eu não acredito nisso, cara. Mano, só o final que eu não entendi. Calma, agora o final aqui é estranho, velho. Ah, tem que vir aqui, né? Consegui. Ah, moleque. O nosso peixinho fujão está se dando bem demais, cara. Calma aí. E agora? O que eu faço, cara? Tem vários lugares para ir, velho. Dá para vir aqui? Dá para passar para o outro lado? Cara, vou vir aqui. Vou vir nesse lado do bueiro aqui, ó. E não dá para passar. Ih, agora? Será que é no outro? Ou será que eu... Ih, isso... Nossa, o lixo engatou em mim. Nossa. Mano, o lixo engata no peixinho, velho. Sai fora. Olha o copo, mano. O que é isso? Não dá. E agora? Aqui não dá? Então eu tenho que pular. Calma aí, velho. Nossa, eu estou sendo sugado. Ó, então é aqui. Quase, quase. É aqui. Eu tenho que pegar a velocidade aqui, ó. E pular. Buguei, velho. Sai fora, lixo. Mano, os lixos pegam no meu peixe. Nossa, eu não consigo pular. E agora, velho? Sai fora, lixo. Não consigo pular. Lascou. Não sei como que sai daqui. Era assim. Era assim. Consegui. Mano, eu já estava quase desistindo, velho. Caramba, não acredito. E agora? Ferrou. Estou preso. É aqui. Era aqui. Mano, onde que eu estou indo, velho? Estou indo mais fundo ainda. Caramba, hein? Eu achei que eu ia ter que começar tudo de novo, cara. Eu não estava entendendo nada dessa fase. Só sei que o peixinho dourado está... Mano, caraca, e agora onde que eu caí, velho? Acho que é para cá, né? Acelerou, velho. Daqui a pouco eu vou chegar no mar. Eu vou chegar no mar, cara. Cheio de túnel, velho. Olha a velocidade. E agora, lascou. E travou tudo. Consegui. Mano, onde que eu caí? Olha isso. Mano, eu estou andando com o carrinho no meio da rua, velho. Galera, deixa o like e se inscreva no canal. Porque esse peixinho aqui é muito esperto, cara. Que joguinho maneirão. Esse jogo está melhor do que eu pensava, velho. Está muito massa. Vamos lá, cara. Para onde que eu vou agora? Ih, mano. Ih, mano. E agora? Ih, eu escapei. Vou perder. Ah, perdi, mano. E agora? Será que eu preciso ir reto aqui, ó? Aqui é subida. Ali é escada. Eu preciso ir reto aqui, então. Acho que agora eu vou pegar velocidade. Ih, é um riozinho aqui? Estou pegando velocidade. Ah! É para lá, é para lá, é para lá. Não era aqui, velho. E agora? É para lá, é para lá. Não, o cara vai me pegar. Acelera, acelera, acelera. Ah, mano. Perdi, velho. Cara, mano. É algum lugar que eu preciso ir. Eu estou entendendo que é reto aqui, ó. Mas eu tenho que seguir no caminho para ganhar velocidade. Vai, 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 cara. Vai, 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 vai. Agora para lá, para lá, para lá, para lá. Para lá, para lá. Foi, 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 foi. Vai indo. É isso mesmo, cara. Ah, não. Vê, cheio de pedrinha. Eu tenho que ir no lugar que vai pegando velocidade. Desvia da pedrinha. Eu preciso desviar das pedrinhas. Meu Deus. Não, cheio de pedrinha, cara. Não, vai, acelera, velho. Não, não, não. Vai, vai, vai. Mano, que difícil. Ali é o checkpoint. Era aqui mesmo. Era esse caminho. Era aqui mesmo. Ah, não é o checkpoint isso. Mano, para onde que eu vou? É para cá. Está certo. Mano, espero estar indo no lugar certo, velho. Ah, não, velho. Não acredito. Vai. Eu tenho que chegar ali no laguinho. Vai, 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 vai. Está certo. Vou chegar no laguinho. Não acredito que eu consegui, velho. Boa demais. Fase completa, mano. Galera, seguinte. Essa foi as duas primeiras fases de I Am Fish. Mano, eu estou muito ansioso para continuar jogando esse jogo até zerar. Então, se você gostou desse vídeo maneirão, deixa muito like, cara. Desce aqui embaixo, deixa o like. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Me siga no Instagram que está aparecendo aqui embaixo. Me manda mensagem de like que eu respondo todo mundo. Mas, mano, o principal, deixa muito like. Se não tiver like, eu não continuo essa série. Muito obrigado por assistirem. Aquele abraço. Valeu e tchau.